E se eu te disser que o corpo está o tempo todo mandando um monte de informações, e a questão é, a maioria das pessoas estão analfabetas corporais. Analfabetas, quer dizer, não sabe ler as informações que o corpo passa. E tem estudiosos que ficam pesquisando aí, e tem um estudo do Mahrabian, que ele fala assim, que 7% da comunicação é verbal, é o conteúdo do lá, 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 lá. Por exemplo, eu posso falar assim, eu estou feliz. Pronto, a fala é, eu estou feliz. Agora, então, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. O jeito que eu falei não mudou completamente a comunicação? O tom de voz, a minha postura e assim por diante? Imagina, eu te amo e várias outras coisas. Então, a informação que o corpo passa é algo impressionante. E a maioria das pessoas tem esse campo de informações disponível e não utiliza e nem sabe, até uns que nem sabem que ele existe e não tem noção da importância dele. E aí